Mesmo com o tempo fechado, com os prédios na frente, o sol vai estar lá Mesmo com guerras, com perdas, tão óleo pro topo, o bloco vai estar lá A dinastia continua Pela rua nós anda, o preconceito tá tremendo, tá tremendo mesmo, mas hoje a gente vai quebrar Independente se for oponente mesmo, nós vamos parar Deixa eu te falar, então se liga na disputa, veio com esse batom de preto, tá aparecendo até aquela puta Se liga nesse não, vem cá, deixa eu mexer com o marquês de batom Agir, é o cara, o que é isso? É cara, que isso? Vai fora, galera Olha só pra estante, eu tô te mandando, mas de alta, fala pra ela, mas jogando, ela far a entrada Saia, 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 saia Pela rua minha, mas não se você tá de luta, se um batom representasse alguma coisa, tu seria E a puta de lojinho, não cala com a louça. Deixa eu te falar que esse assunto de mulher sim parece puta, é a puta que você quer. É a puta que eu quero, neguinho, você não espera, não adianta depois de falar, isso a você me engana. Olha, peraí, na moral o pau é reto, você chega a falar, olha o seu favor tá muito certo. Não pega antes e se aciona, só que vai fidei comigo depois, pega que se apaixona. Não tô te entendendo, você é normal e ilude. Fala, 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 mas cadê sua atitude? Obrigado, vem cá, se lhe dá um beijo agora. Beija, 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 beija. Beija, 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 be